Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Presidenta Dilma Rousseff entrega mais de duas mil unidades do Minha Casa Minha Vida em São Paulo, Fortaleza, Pará e Tocantins. Vale Cultura completa dois anos, beneficiando mais de 400 mil trabalhadores em todo o país. E veja também, Presidenta Dilma libera a construção de um novo trecho da Ferrovia Transnordestina. O Notícias da Semana começa agora. O número de vagas para cursos de medicina no país aumentou. As faculdades e os seus estudantes vão passar por avaliações feitas pelo Ministério da Educação. A ideia é garantir a qualidade do ensino. Já foram autorizados e estão em funcionamento este ano no país 50 cursos de graduação em 45 municípios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Segundo ele, antes do Mais Médicos, havia 213 cursos em 13 municípios. Com a ajuda do programa, a média do número de vagas nos cursos de medicina subiu de 0,8 para cada 10 mil habitantes em 2012, para 1,13 vagas em 2013, média próxima de países como Inglaterra e Austrália. As novas vagas foram abertas principalmente em regiões que apresentavam poucos profissionais dessa área. O aumento do número de vagas é decorrência basicamente do programa Mais Médicos, que mudou a forma de criação de faculdades de medicina no Brasil, determinou, em primeiro lugar, uma regionalização que contemple também o interior do país, que era muito desprovido, e orientou também algumas prioridades na formação. O número de vagas para professores também aumentou. Foram criadas 880 vagas só em 2015. Desde a criação do programa, em 2013, já foram criadas 2.294 vagas de docentes. De acordo com o ministro, o conceito mínimo para aprovação de um curso de medicina é de número 4, numa escala que vai de 0 a 5. Para garantir a qualidade desses cursos, o Ministério da Educação vai fazer uma avaliação anual da estrutura oferecida pelas instituições de ensino. Os estudantes também serão avaliados, tanto aqueles que estão começando o curso, quanto aqueles que estão perto de se formar. A avaliação anual da estrutura dos cursos começa em março do ano que vem, e os estudantes que estiverem cursando o segundo, quarto ou sexto ano de medicina também serão avaliados. Vai ser norma isso, a partir do ano que vem, todas as faculdades de medicina do Brasil, novas, antigas, tradicionais, bem conhecidas, desconhecidas, vão ser visitadas, e além disso, todos os alunos de medicina, todos os cursos de medicina, terão uma avaliação da formação dos alunos no segundo, quarto e sexto anos da graduação. Ou seja, se estiver havendo problemas na formação do aluno, eles vão ser detectados logo. Então não vai se esperar o aluno estar formado para depois dizer, ah, houve uma formação ruim. O objetivo dessas avaliações, segundo o ministro da Educação, não é fechar cursos, e sim, deixá-los cada vez melhores. A instituição será solicitada a corrigir-se, dependendo do volume da falha, então medidas terão um volume diferente. Mas o objetivo disso é pedagógico, o objetivo não é punitivo. Nós não queremos fechar nenhuma faculdade no Brasil. O que queremos é que todas estejam funcionando bem. Ainda segundo o ministério, o governo passou a exigir que para cada vaga aberta no curso de medicina, outra seja aberta para residência pelas instituições de ensino. O Vale Cultura está completando dois anos. O benefício já é pago a 420 mil trabalhadores em todo o país. Nesse período, já foram investidos 177 milhões de reais na compra de livros, revistas, CDs, ingressos para cinema e espetáculos. A escriturária Marinalva Oliveira sempre gostou de ler e de ir ao cinema e passou a fazer essas atividades com maior frequência, depois que o banco que trabalha aderiu ao programa Vale Cultura. Eu acho bastante válido, acho bastante legal, e as empresas que têm esse benefício proporcionam uma qualidade de vida para os empregados, que é uma maneira de você descontrair um pouco. Um dos grandes benefícios do Vale Cultura é ampliar o acesso do público a eventos culturais. O Vale também estimula a economia do setor de serviços. Desde que começou a aceitar o cartão, esse cinema teve um aumento de 30% no número de espectadores. O movimento aumenta porque aí você nas empresas divulga os estabelecimentos que fazem parte do programa. Para ter acesso ao Vale Cultura, o trabalhador deve possuir vínculo empregatício formal com uma empresa que tem aderido ao programa. Trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos pagam no máximo 5 reais e recebem 50 reais a cada mês para gastar exclusivamente com serviços e bens culturais. O crédito é cumulativo e não tem prazo de validade. E o que é interessante, se a empresa der um aumento de 50 reais para os seus funcionários, tem um custo para ela de aproximadamente 84 reais. Como o Vale Cultura não incide em encargo social, o custo disso é no máximo 50 reais efetivamente. Se ela for tributada no lucro real, ela pode descontar até 1% do seu imposto de renda. Então ela pode ter quase um benefício importante para qualificar a sua relação com o trabalhador, qualificar o próprio trabalhador que vai estar consumindo cultura e tendo um universo simbólico mais complexo, mais diversificado. A gente acredita que isso é importante. A expectativa do Ministério da Cultura é de que até 2020, cerca de 3 milhões de trabalhadores sejam atendidos pelo programa. E nesta terça-feira, foi comemorado o Dia do Soldado. Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e homenageou os cidadãos brasileiros que prestaram serviços relevantes ao país. O dia 25 de agosto foi escolhido como o Dia do Soldado porque foi nessa data que nasceu o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Em Brasília, a data foi comemorada no quartel-general do Exército. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanharam o desfile. Autoridades civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país foram homenageadas com medalhas. Os soldados brasileiros atuam em ações de pacificação aqui no Brasil, como é o caso das ações que aconteceram no Rio de Janeiro, nas comunidades do Alemão e da Maré, como também no exterior, onde o Brasil atua numa ação de pacificação há mais de 10 anos no Haiti. No Haiti, nós prosseguimos. Já estamos no 11º ano com a expectativa de que essa missão deva se encerrar o ano que vem com a normalização da vida política do país, já que estão ocorrendo eleições agora, neste momento. Cumprimos as missões na favela da Maré, lá estivemos por 14 meses. Temos a consciência de que contribuímos com o governo do estado do Rio de Janeiro e com a população daquela área, auxiliando a trazer a estabilidade para que outras áreas do governo pudessem fazer o seu papel de evoluir, de melhorar a conjuntura e a realidade. do ponto de vista econômico e social da população. O número de novos cadastros no Tesouro Direto bateu recorde em julho. O programa, que dá acesso a títulos públicos por pessoas físicas, teve mais de 15 mil novos cadastros. O sistema bancário oferece vários produtos financeiros para que as pessoas possam investir o dinheiro economizado. O investimento em títulos do Tesouro Direto é um deles. criado em 2002, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. A partir de 30 reais, é possível que qualquer pessoa possa investir e resgatar o dinheiro investido em prazos que variam de 1 a 10 anos. Em julho deste ano, o Tesouro bateu dois recordes. o número de pessoas cadastradas que superou 15 mil novos cadastros e em vendas com quase 99 mil operações, um aumento de 22,9% em relação a junho e de 183,9% sobre julho do ano passado. Com o aumento da procura, o valor vendido em julho foi o segundo maior da história, com mais de 1 bilhão de reais em operações e um estoque acumulado de quase 20 bilhões de reais. E na terceira semana de agosto, a balança comercial brasileira teve superávit de 699 milhões de dólares. O saldo positivo no ano já passa de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a safra 2014-2015 supera a expectativa. Os financiamentos destinados a operações de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial alcançaram 158 bilhões de reais. O valor corresponde a 101,3% do total disponibilizado no plano agrícola e pecuário. A contratação de recursos do crédito rural foi registrada entre julho de 2014 e junho deste ano. O valor ficou acima do destinado porque alguns agentes financeiros ofereceram recursos além do volume programado. O Ministério do Planejamento autorizou a venda de 20 imóveis da União. A relação abrange imóveis em estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. São prédios comerciais, armazéns, apartamentos e salas comerciais, um hotel e uma casa. No total, os imóveis têm um valor estimado de 94 milhões de reais. A licitação dos bens é um dos pontos da reforma administrativa anunciada na segunda-feira para melhorar a gestão e reduzir gastos. Imóveis que não são imóveis prioritários para o funcionamento da máquina pública, mas são imóveis que a União obteve no passado e hoje tem um valor considerável que podem melhorar o desenvolvimento urbano nas cidades em que eles se localizam e nesse momento também de reestruturação fiscal proporcionam uma receita substancial para o governo. Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberam as chaves das novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os quatro municípios atendidos está Catanduva com quase a metade das moradias. Durante anos a Daniela sonhou com a casa própria, um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça cortando cana para criar os cinco filhos. Mas o grande dia chegou e da casa de três cômodos em que pagava 400 reais de aluguel ela diz que não vai sentir saudades. Espera tanto para ter uma casa que eu nunca tenho e agora fui beneficiada na casa própria e estou muito feliz. Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1 em Catanduva no interior de São Paulo. O conjunto habitacional tem 1.237 casas distribuídas em uma área de 586 mil metros quadrados o equivalente a quase 60 campos de futebol e conta com infraestrutura completa além de equipamentos comunitários construídos em parceria com os governos estaduais e municipais. As ruas são asfaltadas têm rede de água e esgoto drenagem energia elétrica e pontos de ônibus além disso os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa tem creche novinha com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência no começo 151 crianças vão ocupar esses espaços Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças Vocês olhem não só em termos da sua construção das suas salas do seu berçário mas também com a ajuda do prefeito colocando as mesinhas os bercinhos colocando todo o equipamento para poder receber as crianças A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental e se os moradores precisarem de atendimento médico também tem UPA por aqui e um posto policial para garantir a segurança da população Na hora do lazer os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis e também ficar em forma em qualquer uma das seis quadras de esporte na academia a céu aberto ou nos três quilômetros de pista de caminhada todos instalados dentro do residencial Nova Catanduva 1 da porta de casa para dentro os moradores terão dois quartos sala cozinha banheiro e área de serviço são 43 metros quadrados de área construída e todas as casas tem equipamentos para captar a energia solar aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas e essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela a creche está aqui perto a escola vai estar aqui perto o poço de saúde vai estar aqui dentro do residencial e o poço de segurança também a partir de amanhã por essas ruas vão passar caminhões de mudança trazendo os sonhos de quem esperava um dia ter a casa própria naquela creche na escola que fica ao lado os alunos vão ter o primeiro dia de aula e o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores e no Ceará na cidade de Calcaia a presidenta Dilma Rousseff entregou simultaneamente 2.701 residências do Minha Casa Minha Vida as unidades e residenciais estão em 6 cidades de 3 estados Calcaia tem cerca de 380 mil habitantes nesta sexta-feira foram entregues no município 480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 o Brasil enfrentava um problema na oferta de imóveis segundo o IBGE o déficit habitacional girava em torno de 6 milhões de moradias no país muitas famílias como a de Ioneide ou comprometiam parte do orçamento com o aluguel ou viviam em condições precárias de lá para cá as estatísticas mudaram e milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria Ioneide quanto que você paga de aluguel aqui nesta casa e qual vai ser a parcela que você vai pagar no apartamento no Minha Casa Minha Vida aqui nesta casa eu estou pagando 400 reais por mês e na nova casa eu vou pagar 44 reais ao mês o que você vai fazer com essa economia com essa economia eu vou investir na educação do meu filho abrir uma conta uma poupança e investir esse dinheiro futuramente para ele a família de Ioneide vai morar aqui no residencial José Lino da Silveira localizado no município de Calcaia na região metropolitana de Fortaleza o empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Ceará 480 famílias de baixa renda vão morar nessas moradias a partir desta sexta-feira as unidades habitacionais tem as seguintes características são 43 metros quadrados divididos em sala, cozinha, banheiro dois quartos e área de lazer cada um desses imóveis vale em média 63 mil reais mas como o governo chega a pagar até 90% desse valor as prestações que sobram para os beneficiados cabem no bolso já que não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal familiar desde 2009 até agosto deste ano o programa contratou mais de 4 milhões de moradias cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues os investimentos chegam a quase 270 bilhões de reais e mais de 9 milhões de pessoas passaram a ter a casa própria para mim é muito importante que vocês tenham condições de pagar as casas vocês sabem que a prestação é bem menor hoje que um aluguel e além disso a casa é de vocês então se vocês pagarem direitinho vocês estão ajudando o governo a fazer mais casa porque nós queremos fazer mais casa e o nosso objetivo é fazer mais 3 milhões de casas com isso nós chegaremos a mais de 6 milhões e aí vai ter no Brasil pelo menos até 2018 no final com muito esforço em torno de 27 milhões de pessoas com a casa própria e uma coisa muito importante ocorreu hoje hoje ao entregar essas 2.700 casas é importante que vocês saibam que nós atingimos uma marca muito forte 500 mil dessas casas são para pessoas que recebiam Bolsa Família ou seja para aquelas pessoas do Brasil mais pobres a presidenta Dilma Rousseff visitou o residencial e conheceu um dos apartamentos por meio de uma entrega simultânea famílias de baixa renda também receberam moradias em Fortaleza e Maracanau cidade da região metropolitana da capital cearense e em Pernambuco Tocantins e Pará ao todo foram mais de 2.700 unidades habitacionais entregues beneficiando mais de 10 mil pessoas eu quero dizer para vocês que o meu governo pensa em duas coisas em como aumentar o emprego garantir que o país volte a crescer primeira coisa segunda coisa em reduzir a inflação porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho a renda do empreendedor e aí eu vou assumir aqui com vocês alguns compromissos primeiro compromisso nós não vamos abrir mão das políticas que tem ajudado o povo brasileiro a melhorar de vida o Minha Casa Minha Vida o Bolsa Família o ProUni que garantiu que a filha como dizia o pessoal a filha do pedreiro pode virar doutora ou o filho do pedreiro pode virar doutor o Bolsa Atleta completa 10 anos e uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou a década do programa que patrocina esportistas o Bolsa Atleta já atendeu mais de 17 mil competidores em 10 anos o Bolsa Atleta se transformou no maior programa de patrocínio esportivo individual do mundo segundo o Ministério do Esporte a década de apoio aos atletas brasileiros foi comemorada no Palácio do Planalto e contou com a presença dos campeões do Panamericano e para Panamericano de Toronto 2015 na história do esporte brasileiro nós vivemos poucos momentos como desses jogos em Toronto e esses jogos eles trouxeram uma amplitude ao povo brasileiro do que que os atletas representam e o que que eles trazem de mensagem a cidadania e a toda essa unidade federativa desde que foi criado o Bolsa Atleta financiou cerca de 17 mil esportistas com a concessão de mais de 43 mil bolsas os investimentos nesse período superaram os 600 milhões de reais só este ano 6.093 atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas são patrocinados pelo governo federal no investimento de mais de 81 milhões de reais há ainda o Bolsa Pódio criado para apoiar os atletas com chances de medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 atualmente 242 atletas de modalidades individuais olímpicas e paraolímpicas são patrocinados com a Bolsa Pódio que varia de 5 a 15 mil reais outros 179 esportistas de modalidades coletivas também são apoiados pelo governo federal e por empresas estatais os recursos para esses 421 competidores somam mais de 287 milhões de reais as histórias dos atletas é linda e o mérito é deles mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos e esta mão amiga vem do governo para muitos dessas modalidades se não fosse esse apoio de forma incondicional eu diria que o esporte quebraria o resultado do apoio está no peito dos atletas na última competição internacional os jogos Toronto 2015 mais de 85% das medalhas conquistadas no Panamericano vieram de competidores ou equipes patrocinadas pelo governo federal na competição para Panamericana os brasileiros ficaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas pela terceira vez seguida das 257 medalhas conquistadas no Parapan 254 foram para esportistas financiados pelo Bolsa Atleta o que corresponde a 98,8% do total Brasil paraolímpico é um Brasil que vence que dá exemplo de superação de que mesmo quando tudo parece contrário eles vão lá e vence a velocista Terezia Guilhermina que levou três medalhas no Parapan americano de Toronto falou do orgulho em representar o país na competição juntos nós nos tornamos mais fortes podemos nos preparar melhor e chegar mais longe conquistar a medalha é consequência a presidenta Dilma Rousseff comemorou os resultados obtidos em Toronto e destacou o esforço dos atletas a presidenta também disse que além do apoio aos competidores é importante a criação de espaços de treinamento em todo o país e que este será um dos maiores legados da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro são 18 centros de treinamento capazes de atender desde as categorias de base até as equipes de alto rendimento queremos que os jovens do Brasil inteiro tenham oportunidade de desenvolver seu talento e seu potencial esportivo nós vamos continuar investindo de forma determinada consistente no esporte nacional vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta o Brasil Medalhas o Bolsa Pódio a presidenta também destacou o ensinamento dado pelos competidores tem necessariamente alguns ensinamentos que o esporte mostra para todos nós mostra para todo o povo brasileiro esse ensinamento é necessariamente uma história de superação supera obstáculos as limitações supera a lei da gravidade supera todas todas aquelas limitações que cada um de nós temos supera os medos mostra também que é possível sofrer é possível sofrer derrotas é possível sofrer dificuldades no caminho mas que todo atleta levanta e segue em frente muitas vezes não ganha na primeira mas ganha na segunda ou ganha na terceira e segue lutando para ganhar e respeita também o resultado do outro atleta que é o vencedor o Notícias da Semana fica por aqui na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo e continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal a TV do governo Tchau.